vai fazer uma modificação né vamos tirar essas luminárias aqui e vamos colocar essas aqui essas aqui não é de led é mas você vai colocar led mas não é de led daqui vamos ver eu gosto muito dessas luminárias aqui acho bacana ela é de reator e vem nela ECP novinho isso aqui gente isso aqui tá novinho e a gente vai fazer essa modificação para ficar mais bonitinho né fica mais bonitinho aqui o terraço é uma luminária bem legal fácil de colocar novinha zerada com lâmpada fluorescente ainda da ECP que é uma excelente eu gosto muito dessa marca então a gente vai colocar e vai modificar aqui é uma luminária que ela existe dela versão de led claro é e ela tem um efeito bacana porque ela tem aqui uma chapa né uma chapa aqui dentro que faz um reflexo na lâmpada e dá mais luminosidade vou colocar de fluorescente mesmo né isso aqui tá com preço muito bom e reatores da ECP são top top mesmo isso aí galera depois eu vou mostrar para vocês o efeito que vai ficar tá bom? 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 Tchau, tchau.